Olá gatíssimas, tudo bem com vocês gatíssimas? Então tá bom, demorei, mas eu voltei. Hoje eu vim trazer uma receitinha... receitinha? Não. É uma coisa que eu vou estar testando na minha pele. Eu comprei aqui um leite de rosas, como vocês estão vendo aí, é um leite de rosas. O bicarbonato de sódio. Ixi, aí vocês falam, nossa Leila, o que você vai fazer? O que você vai aprontar? E peguei também aqui o açafrão. Como vocês já devem ter visto aí no meu canal, tem vários vídeos falando do açafrão e os seus benefícios. E hoje, como o açafrão é ótimo pra pele, ele clareia, ele é antioxidante, ele seca a espinha, Ele é... todos os benefícios ele tem para a nossa pele. Um rejuvenescimento também. E o bicarbonato de sódio é bom pra esfoliar, é bom pra clarear a pele e é tudo de bom. E o leite de rosas, ele a gente usa como... eu uso ele como tônico. E o que é que eu vou fazer pra potencializar ainda mais esse leite de rosas? O... opa, deu branco. O açafrão, ele é bom porque ele ajuda em várias coisas no rosto, como eu já falei do açafrão. Eu vou deixar linkado aí em cima os sete... acho que são sete vídeos que eu testei. Não sei se é sete ou se é seis. Agora eu não tô muito... não tô me lembrando direito. Mas são uma sequência de vídeos aí que eu fiz sobre o açafrão e máscara no rosto, testando o açafrão e falando muito bem dele. Então eu vou deixar aí, você que não sabe ainda dessas máscaras, clica lá e vai dar uma olhadinha nos benefícios do açafrão. E o bicarbonato de sódio, como eu já falei também em vários vídeos também. Então o que é que eu vou fazer hoje? Eu comprei esse leite de rosas aqui, ó, 170 ml. O que é que a gente vai fazer? Vou abrir ele. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho mais. Vou abrir ele. Vou pegar um funil, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colher dessa aqui, ó, de sobremesa, de sobremesa, tá? Ó, de sobremesa, tá vendo? Aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui dentro, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui dentro, tá? Agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio, sopa, né? Sopa também, uma colher de sopa. Vamos ver. Opa. Uma colher também. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem eu colocando, né? Pra açafrão eu não consegui gravar. Colocando, né? Vou colocar aqui dentro. Vou dar uma sacudidinha. Pronto, caiu tudo. Agora eu vou fechar o vidro. Vou tirar aqui a tampa, ó. Tirei. Agora eu vou fechar. Fechar, ó. Tirei já. Vocês podem ver. Eu já tirei. Ai, gente. Manusear a câmera e mais as coisas é meio complicado. Tá vendo? E agora eu vou dar aquela sacudida. Assim. E vou tá utilizando até o final. Vou usar todo esse leite de rosas aqui que eu coloquei. O açafrão que eu coloquei. O bicarbonato de sódio. E vou depois falar pra vocês o resultado. O que eu achei dessa mistura do bicarbonato, leite de rosas e o açafrão pra limpar toda a noite a minha pele. Eu vou tá utilizando todos, todos, todos os dias. Essa misturinha que eu coloquei aqui no leite de rosas. O bicarbonato de sódio e o açafrão. E vou usar toda a noite. Eu vou tá utilizando toda a noite. Quando ele estiver no final, quando ele acabar, eu venho fazer o vídeo mostrando pra vocês que eu usei ele todinho. E vou dar a minha opinião. Se eu gostei. Se clareou minha pele. Se rejuvenesceu. Qual foi o resultado pra falar pra vocês. Ok, gatíssimas? Se você quer ver o resultado. Se você quer saber realmente. Eu peço pra vocês todos aí. Dê um like nesse vídeo. Tá? Vocês dando um like pra mim. Eu vou realmente saber que vocês querem saber o resultado. Se funcionou. O que aconteceu na minha pele. Bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo, gatíssimas. E não esquece, pra que eu possa fazer outro vídeo falando do resultado dele. Espero que você dê um like aí. E você que tá assistindo pela primeira vez. Dá um tour pelo canal. Sei que você vai gostar das super dicas que eu dou no canal. Falando de tudo um pouco no meu canal. Porque o meu canal não tem uma coisa muito específica. Tá bom? E você que tá chegando. Se inscreva aí no canal. Tá bom? Beijo, gatíssimas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.